Boa noite, meu Pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu Pai Fala ao meu coração Se eu falhei neste dia Peço o teu perdão Meu Senhor, meu Pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu Pai Boa noite, meu Pai Boa noite, Pai Eterno Boa noite, meu Senhor Meu Senhor e meu Deus Estamos aqui Nesta segunda-feira Juntinhos em teu santuário, Pai Em teu santuário, em tua casa Ó divino Pai Eterno Ó divino Pai Eterno Com muita alegria Com muita alegria Rezando juntos Juntinhos aqui do santuário Ah, o melhor lugar do mundo É aqui O melhor lugar do mundo É na casa do Pai Na casa do Pai A gente encontra O Pai Eterno A gente encontra Nossa Mãe Maria Santíssima A gente se encontra Com Jesus Nosso irmão E também a gente encontra Cheio do Espírito Santo Se encontra cheio Se torna cheio Face cheio do Espírito Santo E mais A gente encontra Irmãos e irmãs De tantos cantos Do Brasil inteiro Todos juntos Rezando esta Santa devoção Este culto de adoração a Deus O nosso Divino Pai Eterno Por isso a partir de agora Você reza comigo, hein A partir de agora Você que aí está Em qualquer lugar do Brasil Ou até mesmo O mundo afora Pela internet Você reza comigo Pela TV das bênçãos Do Pai Seja na TV Pai Eterno Seja pelo portal Pai Eterno Seja pelo aplicativo Pai Eterno Seja pelo Youtube Do Pai Eterno Enfim Tamo juntos Juntinhos E você liga no telefone Que aparece aí, hein Aparece no seu televisor Qual que é o telefone, padre? Ah, o telefone está aí, ó 62 3506 9800 Facinho, hein Fácil, fácil, fácil 62 3 3506 9800 Neste telefone Você liga Torna-se um filho amado Do Divino Pai Eterno Uma filha amada Do Pai Eterno Membro desta família de amor Membro desta família de amor Você é convidado, meu irmão Minha irmã A fazer parte desta família Ô, Rodolfo Boa noite E aí, padre, boa noite Tudo bem? Jói, o senhor Segunda-feira Segundo Mais um dia Mais um dia, né? Eu quero mandar um abraço especial, Rodolfo Sim, padre Para minha irmã Olha Minha irmã chama-se Maria das Graças Opa Das três irmãs que eu tenho É a mais velha E hoje ela está fazendo 60 anos de idade Aniversário dela Parabéns, graça Muitos anos de vida para você Minha irmã Minha querida irmã Amiga Companheira de todas horas Hoje ela está residindo no Rio de Janeiro Mas está lá passando Esse aniversário Esse final de semana Em Aparecido do Norte Aos pés de Nossa Senhora rezando Que Deus te abençoe Parabéns E a todos os aniversariantes do dia de hoje Ah, também Também Mandar os parabéns ao nosso confrade amigo Padre Ivan Nilson Padre Ivan Nilson Silva Lá de Brasília Aniversário do Padre Ivan Nilson Chuva de bênçãos na sua vida Padre Ivan Nilson Amém, padre Que beleza O senhor está bem, né? Graças a Deus Joia, beleza E olha só, gente Para você que a partir de agora Nos deixa entrar no conforto celular Muito boa noite Segunda-feira Mais uma semana começando E mais um dia Aqui no Boa Noite Meu Pai E olha Nós agradecemos muito Muito, muito A você que nos faz companhia Todas as noites Todas as noites aí na sua casa Às vezes você não está na sua casa Está no seu trabalho Mas faz companhia para a gente É muito bom Nós nos sentimos acolhidos E olha Você pode interagir conosco Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Viu? Está aparecendo aí na sua tela As redes sociais O Instagram O Facebook O Twitter O TikTok E como o padre falou O YouTube está 24 horas Então você pode mandar mensagem Por qualquer uma dessas redes sociais Que a gente seleciona aqui E aí a gente lê Tá bom? O seu pedido de oração A sua intenção O seu boa noite Viu? Não perde tempo não Já pega o seu smartphone E já vai mandando mensagem Para a gente Tá bom? O que você achou Do programa de sábado Rodolfo? Foi muito lindo Foi muito bom Muito emocionante Confesso para o senhor Que foi emocionante Foi muito lindo Principalmente A história do Breno Amém Eu faço questão de ir lá Depois conhecê-lo Vamos organizar para ir lá Muito bom A gente rezou o sábado passado O programa Boa Noite Meu Pai Especial Você participou conosco Se você não participou Acesse no YouTube No YouTube Já está no YouTube Já está lá Boa Benção do céu E agora a gente vai falar Com as duas amigas Que estão aqui Que vieram lá do Paraná Por favor E vão falar comigo Boa noite Dona Mercedes Boa noite filha Tudo bem? Fica aqui de frente Para a televisão Aqui Tudo bem com a senhora? Com a graça de Deus Fala mais pertinho Com a graça de Deus Sim Não está saindo nada Amém Amém Dona Mercedes Gente Que está assistindo Do Brasil afora Ela é lá de Paraná Guar No Paraná Final de linha A passada do Curitiba É o fim O racinho do mundo É Nós estamos no fim do mundo Fim do mundo? É Não O início do mundo É Benção do Pai Eterno Benção do Pai Eterno Para todo o povo Paranaense Benção do Divino Pai Eterno Para todo o povo De Paranaguá E todo o povo Brasileiro Que reza conosco É a primeira vez Que o senhor está aqui? É a primeira vez Puxa vida Estou Estou transparente De alegria Estou muito alegre No microfone A felicidade É grande Demais Amém E eu sempre O senhor convidava Ah venham para cá Ligue para mim Eu falava assim Eu tenho que ir lá Vê-se Tiovo Não é possível Eu não pego nada E o Rodolfo O senhor já tinha visto Na televisão Rodolfo Pois é Nós nos encontramos ontem Se eu vejo o senhor Eu vejo ele também Muito bem E é bom demais Ter a senhora aqui O senhor é alegre demais É que às vezes eu saio Eu vou na igreja Roda um pouquinho para o Brasil Vem assim Eu faço parte Eu faço parte do coral Às vezes eu tenho que sair Na terça-feira Às vezes eu saio correndo E quando o volto Já está acabando o programa Agora já acabou Agora eu vou chegar lá Ouvei o padre Robosco A barulheira do padre Bisso do Pai Eterna Pois é Mas é isso aí E o que a senhora Quer rezar para o Pai Eterna? Eu tenho mais a agradecer Do que pedir Muito bem Mas tem coisas para pedir também Uma Para o dono da minha vida Que eu estou pertinho Para comportar mais um peso Nas minhas costas Amém Dia 15 de novembro Eu faço mais uma primavera Muito bom Então já vai São 87 anos Na costela Parabéns Parabéns É anos Então Mas é muito Sou muito feliz E peço para a minha saúde Eu peço por todos os governantes Eu peço Para a nossa paróquia Eu peço Para a Norte de Sede De Paranaguá Por todos os padres Redentoristas Muito bem Pela minha irmã Minha irmãzinha Que acontece comigo Todo dia Amém Com o Pai Eterna Com o Pai Eterna Estou emocionada Que bom Que bom É Mas é isso aí E aí eu também peço Muito pela saúde Da minha filha Dos meus filhos De todos Marcos A Márcia Agora se diga Mais uma bisnetinha Estou feliz Cada bisneta que vem Mais felicidade De sempre Então é isso aí E a felicidade É muito grande Padre Amém Mercedes 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 Ela fica de lá assistindo O programa Boa noite Meu pai E eu fico dizendo Liga 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 Ela vai ligando Eu fico Vem para cá Hoje ela veio Mas eu não ligo Eu só fico escutando Deixa ele falar Um dia eu chego lá Um dia eu quero ir pessoalmente Eu não quero ligar Eu quero ir pessoalmente O que é essa bolsa aqui Essa é minha filha De pé com o microfone Deixa eu falar com você um pouquinho Boa noite filha Boa noite padre Tudo bem Muito legal a sua simpatia Qual o seu nome Meu nome é Marilene Aparecida Rússia Marilene Tudo bem Marilene Tudo bem Moro lá com sua mamãe Eu moro na Ilha do Mel É uma ilha que não entra carros Que não tem estresse Sem barulho O que é isso Você ouviu isso Uma ilha que não tem estresse Não É uma ilha que é uma reserva ecológica Que bênção É Digamos que é o olho esquerdo do Paraná O direito é Foz do Iguaçu E o esquerdo ele é do Mel Porque é um paraíso ecológico maravilhoso Eu moro lá É uma bênção Que maravilha Maravilha Posso falar? Pode Eu venho aqui Como diz o Rodolfo A gente não é perfeita A gente é totalmente perfeita Mas eu reuni as minhas forças Estava realizando o sonho da minha mãe Quero vir aqui Ver o Rodolfo Que ela já adotou como meu irmão Filho dela Obrigado Ver o senhor Mas eu vim aqui principalmente Padre Assim Falar Para o público Que está aqui Assistindo a gente Brasil todo Eu vim aqui Em forma de gratidão Para agradecer O milagre Eu já tive vários milagres Pessoal Que eu agradeço Eu sou uma pessoa religiosa E cristã Sou de uma família cristã E o Pai Eterno Assim Hoje recebe uma pessoa aqui Agradecida E venho aqui pessoalmente Agradecer E expor a todo o público Que está nos assistindo Então veja Eu posso relatar o seguinte Há alguns anos atrás Minha mãe Com seus quase 90 anos Vive tendo as vontades E os sonhos dela Que é conhecer Primeiro eu queria Ir a Fátima em Portugal Vamos lá Levar a dona Mercedes Daí queria ir para Roma Conhecer o Papa Vamos lá E vai realizando Mas Numa das Dos pedidos dela Que era Ir à missa no Vaticano E a gente faz de tudo Para tentar realizar os sonhos Que é Deus nos dá as oportunidades E força Para que a gente possa trabalhar E realizar os sonhos também Amém Mas Naquela ocasião Um ano antes da viagem Que a gente se programou bem antes A gente resolveu Reunir as três gerações Que é a minha filha mais nova Eu e a minha mãe Mãe Filha e avó Para essa viagem Padre Eu fiquei sem movimento No meu braço O meu braço Paralisou Paralisou Totalmente E eu Tenho hotel E mexo muito Com o meu braço Porque nosso hotel É familiar Então eu precisava Fazer o bolo Porque quem faz o bolo Todo dia sou eu Lavar as frutas É um monte de contêineres Pesado Eu precisava do meu braço Vocês já imaginaram Ficar sem os braços Sendo que você depende E trabalha dos braços Com os braços Você depende E eu fiquei padre Paralisada Paralisada Meu braço Ficava só embaixo Aqui E eu não conseguia mexer Esse braço Não conseguia mexer Como fazer Não conseguia Ir em médico Chegava nos médicos O médico examinava Dava remédio É lerne É isso E tantos nomes Que a medicina usou E faz acupuntura Faz sessões de fisioterapia Que era uma dificuldade Como fazer fisioterapia Levantar o meu braço Não conseguia mexer o meu braço Muito bem E assim eu fiquei Com o meu braço paralisado Padre E aí O que aconteceu Foi que Durante um ano Eu já estava Eu chorava padre Porque eu pedia Para os meus funcionários Vim e catar aquela caixa Aqui Eu sou muito agilizada Eu gostaria De 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 Fazer aquele serviço Eu não estava podendo Aí chegou o dia De eu procurar a minha mãe Porque eu precisava dela Para assinar Uma folha do passaporte Lá dela E cadê a minha mãe Ah Fui na casa da minha irmã Olha o milagre Padre A sua mãe A mamãe Está lá Na missa do Santíssimo Lá na Nossa Senhora do Rocio Na padroeira do Paraná E aí Lá foi eu Com meu marido E com o cachorrinho Que eu estava no carro Procurar a minha mãe Bem Chegamos na missa do Santíssimo Não dava para entrar na igreja Tanta gente lá Naquela missa E aí Cadê a minha mãe Fui lá Olhar para o lado do coral Que ela canta no coral do Rocio E olhei Não achei a minha mãe Aí fiquei Pelo lado de fora Da igreja E tão cheia que estava Eu fui para o lado de fora Da igreja E fiquei esperando a missa acabar Porque estava muito cheio E eu fiquei esperando Com o meu braço aqui Não mexia E aí Padre Quando acaba a missa O padre Que rezou a missa Passa sempre Com o Santíssimo É um Santíssimo E vem passando pelas pessoas As pessoas vão passando a mão No Santíssimo E vão fazendo o pedido que quer E de repente Nunca imaginar Que o padre podia fazer isso O padre saiu fora da igreja E foi na calçada Onde eu estava E pegou E com as duas mãos Encostou o Santíssimo Assim na minha frente Padre Eu peguei Eu estou com o microfone na mão Para mim poder fazer Mas eu abracei Assim O Santíssimo E eu não notei Que eu abracei Os dois braços E o meu braço Não me senti nada E abracei Abaixei minha cabeça E pedi ao Santíssimo Que por favor Que me devolvesse a minha saúde Que devolvesse meu braço E aí Quando eu fiz Todas as minhas orações E o padre teve a paciência Porque geralmente As pessoas só passam a mão E eu abaixei meu braço E ele já saiu Para frente Já para levar o Santíssimo Para o outro lado E nisso padre Eu vi Que meu braço Não tinha mais nada Amém Aí eu peguei Amém Aí eu cheguei Fui para o lado do meu marido E falei Guilherme Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Comecei a fazer assim Fazer assim Não vou tomar mais remédio Eu tinha ido Naquele dia no médico Na visiterapia Tinha ido fazer acupuntura Em nada E de repente A fé Padre Muito obrigada Senhor Eu estou agradecida Por estar aqui Nessa igreja Do Pai Eterno Tenho o maior Orgulho Quando a minha mãe Vem e fala Não esqueça de pagar O boleto do Pai Eterno Vamos ajudar na Basílica Eu faço de bom coração Sabe por quê Gente Porque nunca mais Eu fui no médico Porque nunca mais Eu tomei remédio Porque eu fui para Roma Fui levar minha mãe Para ver o Papa Feliz da vida Carregando mala E estou aqui gente Eu estou com saúde Com felicidade De estar aqui Porque nunca ia esperar Que eu ia ser chamada De estar aqui Muito obrigada Senhor Agradecendo a Deus A Nossa Senhora Do Rosseio E a todo E ao Divino Pai Eterno Tanta graça Desculpa demora Não Testemunho lindo Maravilhoso Realmente É quando a gente Se emociona Quando a gente Vê o milagre Acontecendo Filha A gente realmente Quer passar adiante Isso aqui É um canal de graça É um canal de testemunho E que o Pai Eterno Faça esse milagre Essa graça Acontecer E chegar Não só na sua vida Mas tanta gente Com tantas causas Necessidades Que a gente tem Vamos rezar junto Essa Ave Maria Agradecendo a Mãe Do Pé Pé do Socorro Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pai Eterno te abençoe Continua abençoando vocês Amém 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 Deus que abençoe o Senhor Também Todos os padres Redentoristas Amém 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 Um abraço a todo mundo Lá no Paraná Vista do céu Vamos para o intervalo Já já A gente volta Glória a vós Divino Pai Eterno Glória a vós Entoa os céus e terra Desta casa o povo bendiz Glória a vós Na trindade feliz Nesta casa o povo bendiz Glória a vós Na trindade feliz O grande Deus Senhor do universo Quando o seu povo Na história Glória a vós Misericórdia que abraça o mundo Ao revelar a sua glória Ao revelar a sua glória Glória a vós Divino Pai Eterno Glória a vós Entoa os céus e terra Desta casa o povo bendiz Glória a vós Glória a vós Na trindade feliz Benção do Pai Eterno Benção do céu Olha aqui Rodolfo Benção para o Arthur O Arthur está fazendo 4 anos hoje Olha só Opa, parabéns Arthur E ele acompanha o programa todo dia O Arthur O Arthur de Freitas Ferreira Lá de Minas Gerais Parabéns Arthur Benção do Pai Eterno 4 aninhos Ele acompanha com a vovó A vovó Joana E com as irmãzinhas dele As irmãs Denise e Daiane Benção para essa família Que ligou hoje Mandando mensagem Também para o Tio Zelito Benção do Pai Eterno Há tanta gente Que reza conosco Oh Tio Zelito Benção do Pai Eterno Benção do céu E eu vou falar com mais uma irmã Que está aqui Rezando conosco E essa aqui é de casa Essa é a minha amiga De longo tempo Boa noite Boa noite Tudo bem com a senhora Tudo bem Graças a Deus O Brasil inteiro Quer ouvir o seu nome Pela sua voz É Meu nome é Sebastiana Chamei de Tiana Sebastiana Miranda Eu conheço de Tiana Sebastiana está boa Estou bem A dona Sebastiana É ministra do Eucaristia Aqui na igreja de Matriz Ela está sempre aqui na igreja Acompanha a gente Ajudava Tanto tempo E trabalhou na vila São Cotolengo Está aqui na igreja Só tem um testemunho também Não é Tiana Eu tenho testemunho assim Que já uns Cinco anos atrás Seis anos parece Eu tive um problema De pneumonia Um problema muito forte Eu tive internada No hospital O médico Não sei se foi por esquecimento Não passou nem uma Tomografia Uma tomografia nem nada Quando foi na segunda Isso me deu alta no sábado E eu já estava tossindo Estava até sangrando Aí ele me deu alta E eu viajei com o meu esposo Para uma cidade vizinha aqui Depois de manhã No segundo de manhã Eu ia com ele no médico Fazer um exame Aí ele Falei Não Vamos Embora para a Trindade Que eu acho que estou mais ruim Que é você E aí fomos de novo Para o hospital Lá fez o roxo A pneumonia dupla Aí eu peguei E o médico falou Está ruim mesmo Sua pneumonia Fica internada Você quer ficar internada aqui Ou Aí fiquei internada Uns dois dias E não Não melhorou Não conseguia melhorar Aí Tomando mesmo Tomando os remédios Ele falou Você vai ter que ir para um hospital Que tem UTI E só em Goiânia Tinha E aí Uma sobrinha minha Que passou a noite Comigo lá E eu E viu que eu estava ruim Que eu não conseguia Ficar deitada Sentada na cadeira Eu não via Mas ela Ela que estava lá Ela é enfermeira também Então ela via Que eu estava sim Que eu E ela procurou um médico Lá à noite Acho que nem achou o médico Aí eu No outro dia O médico foi lá Conversou Eu falei Não Eu via mais ou menos Assim o médico Não é padre Aí Consegui Aí falei Para o sobrinho meu Que estava lá Falei Não Tinha hora Que eu voltava Com a ciência Assim Vai chamar um padre Aí o padre Ele até já faleceu O padre Demar Aí ele foi lá Me deu um som dos enfermos Tudo Aí Quando eu consegui Me tirar de lá Já era tarde De tarde Para o hospital Quando tinha Chegando Da nossa Aí Mais um pouquinho Voltando Quando a gente Ia para Para Goiânia Não encontrou Ambulância Aí minha sobrinha Que ia comigo Casada com meu sobrinho Falava Não Chorando Tchachando Eu estou com medo De levar a senhora De ser um oxigênio Só não aguentar Aí de que eu falava Eu falei assim Não Eu aguento Eu sou forte Eu nem falei Mas era o Pai Eterno Aí eu E eles puseram eu no carro E fomos Aí eu No caminho Eu fui Ia rezando Assim Baixinho Rezando Pai Eterno Faz o milagre em mim Aquela música Amém Pai Eterno Faz o milagre em mim Lá eu fiquei oito dias Internada E chegando lá Loguinho O médico me olhou Me guiou Para um apartamento Até que arrumou Aí eu põe para o Fé Maria Eu falei Não Um apartamento mesmo Eu nem estava vendo direito O que eu estava falando Cheguei logo Eles me deram comida E estava lá com um prato Para me comer Porque eu nem tinha comida Naquele dia Aí eles Mandaram eu Para o Sentada Lá no apartamento Quando o Fé Eu não vi mais nada Quando eu vi Eu já estava E o médico já juntou lá E mandou para o UTI Aí eu não vi mais nada Na UTI Eu fiquei Acho que foi oito dias Na UTI Quando eu saí de lá Mas era só aquela fraqueza Mas assim O meu sobrinho Que foi lá me visitar As pessoas que foram me visitar Falavam assim Achavam que eu não voltava Do jeito que eu estava Que eu não ia conseguir voltar Mas o Pai Eterno Me quis de volta E eu estou aqui Amém E estou agradecendo Amém Aí quando eu melhorei Mais uns dias Eu fui em Aparecida do Norte Cumpri minha promessa Lá também Amém Então isso tudo Eu agradeço ao Pai Eterno Amém Eu tive a oportunidade De contar esse testemunho hoje É uma graça que eu recebi Do meu Pai Eterno Vamos junto Então a nossa Ave Maria Estamos aqui Amém Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Confirme sempre A graça e a bênção Sua vida Sebastiana Saúde Bênção e proteção Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Obrigado Por esse testemunho de vida É Padre Bosco Deixa eu mandar um alô Para meus irmãos Lá em Paraíso Do Tocantins Lá em Paraíso Moram meus irmãos Moram oito irmãos meus lá Padre Bosco Já foi vigar lá Então ele até conhece Que ele deu a bênção Um são lá Para o meu irmão Mais novo Que estava doente Então eu quero mandar As bênçãos Do Pai Eterno Para meus irmãos Lá no Tocantins Amém Paraíso do Tocantins Benção do Pai Eterno A toda a família Benção do céu Obrigado Tiana Com Deus Deus abençoe É benção de Deus Olha gente Cada testemunho Que é trazido aqui Que a pessoa vem dar Um testemunho Trazer a sua vida No seu coração É realmente uma realidade De graça De graça E de milagres Você que está do outro lado Certamente passa por isso Não é mesmo? Um casal agora Que está aqui Vem lá de uma cidade Bonita de Goiás De Formosa E que está visitando O santuário hoje E que vai rezar conosco Boa noite filha Boa noite Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Por nome da senhora Eu me chamo Eva Tudo bem Eva Tudo bem Lá de Formosa 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 a cidade Que perde o Brasília Mas faz parte Do estado de Goiás Qual o nome do seu esposo Eva Ataíde Segura aí Ataíde Fala aí Tudo bem Ataíde Tudo bem padre Graças a Deus Graças a Deus Está sempre por aqui Ou a primeira vez Estão aqui em Trindade Padre em Trindade É a primeira vez Primeira vez Viemos sempre em Goiânia Mas nunca dava para vir aqui E hoje nós fizemos o propósito De sair de Formosa E vir aqui A Trindade Que era um desejo grande Qual que é o propósito Que você traz no coração Ataíde Do Pai Eterno Um agradecimento Um pedido O nosso propósito Padre É um agradecimento A Deus Pelas maravilhas Que Ele nos proporciona A cada dia Pela família Maravilhosa Que Deus nos deu Pela minha esposa Os meus filhos Meus netinhos E por todos Os meus familiares E agradecer a Deus Imensamente Por todos os dias Todos os passos Do dia a dia Que Deus nos concede Tanta graça E é uma felicidade Assim Mensurável Mensurável Sem fim Sem medida Parabéns Passa o bigovão para ela E a senhora O que a senhora quer agradecer O Pai Eterno Eu quero agradecer A Deus Assim Pela oportunidade Tão boa Que eu tive E a gente Ao chegar aqui Nós deixamos Nosso carro parado Aqui Viemos agradecer O Pai Eterno E fomos Na basílica Para conhecer Chegando lá A gente estava Fazendo nossas orações E de repente A irmã O rapaz Vitor Ele nos convidou Veio convidar a gente Para participar Do terço Para mim Foi uma alegria Assim Inesperada Uma coisa de Deus Mesmo Foi muito bom Foi um momento De graça Eu só tenho Assim A agradecer E agora De repente A ensaia Ele falou Não, você vai falar Com a gente aqui Compadre Foi muito bom Então assim A gente só tem A agradecer Porque o Pai Eterno É muito bom É muita desgraça Há pouco tempo Um cunhado meu Estava com A esposa dele Deu Covid Foi logo no início Grávida E ele Ela veio Desenganada E foi muito feliz Porque correu Tudo bem Ele deu Testemunho dele Aqui Eu não sei Se foi nessa igreja Ou se foi na basílica Certo é que a criança Já tem hoje Um ano A menininha Está muito saudável Graças a Deus Que ninguém acreditava Que ia sobreviver Mas com muita oração Com muita fé E com a graça de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Deu tudo certo E nós estamos aqui Para agradecer Porque Assim Cada momento Cada respirado É um agradecimento Vamos rezar então Todo mundo que chega aqui Faz a sua A sua prece A sua oração Coloca o seu Agradecimento E reza a Nossa Senhora Porque é pela intercessão De Maria Que a gente alcança Todas as graças Eu queria também pedir Nessa oração Assim Que o Pai Eterno Derramasse suas bênçãos Sobre o nosso país Nesse momento tão difícil Que a gente se encontra Amém Que estamos necessitando muito De muita união De muita paz Amém Que está tendo Muita assim Muita separação Principalmente na família Por causa de tantas coisas Está separando as famílias E não é isso que Deus quer Deus quer a nossa união Então eu peço Muita paz Muito amor Entre pai Filho Mãe Irmãos Irmãos Irmãs Todo o nosso Brasil Unidade Nosso país E que acabe as guerras E divisões Isso Viu gente Nós somos um país pacífico Um país de bênção Um país de oração Um país cristão Olha Todo momento A gente está Sempre rezando Orando Buscando Os nossos direitos Lógico Mas não podemos cair Nessa divisão Não estamos cair Não Benção do Pai Eterno Vamos lá Para a intercessão De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Um abraço Para todo mundo Lá de Formosa Viu Benção com Deus Amém Ataíde Um abraço Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo E já já A gente volta Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim E cuida de você De todos nós A sombra das suas asas O meu divino Pai Eterno E um abraço Para você Minha irmã Que mandou uma mensagem Para mim Elioneide Elioneide Um abraço Para você Benção do Pai Eterno Para Maria Eduarda Para seu esposo Luiz Carlos Benção do céu Também para o nosso amigo Deusimar A família toda rezando Benção do céu Também para a nossa amiga Ana Benção do céu Sônia Lá de Itaberaí Benção do céu Gente se pudesse A gente ficar até meia noite Aqui viu Verdade A Sônia falou Padre Aumenta o horário do programa Não tem jeito não Sônia Já vai uma hora todo dia Mas é benção do céu Não é mesmo É benção Sábado o programa Foi uma benção Também a noite E todo dia é uma benção Não é Rodolfo É verdade padre É verdade Cada dia mais Nós nos sentimos mais acolhidos Pelo amor que vocês nos dão Né padre E hoje eu quero mandar um abraço Também para o casal Que eu encontrei Eu fui buscar os remédios Do meu menininho Lá no Juarez Barbosa Que é o centro de distribuição Aqui de Goiânia E encontrei com a dona Maria E o seu esposo lá Eu estava chegando E eles Boa noite meu pai Achei muito bacana Muito bom Um abraço para a senhora A dona Maria Para o seu esposo também E olha padre Muita gente participando conosco Aqui pelas redes sociais A Angelina Otacílio da Silva Ela agradece ao Divino Pai Eterno Por todas as bênçãos recebidas Também a Marlene Bragato De Dracena Ela pede orações Por bênçãos e proteção Para ela E também por toda a sua família A Carmen Cavalcante Lá de Tuiutaba Em Minas Gerais Diz que confia muito Nos planos do Pai Eterno Para a sua vida Amém Carmen A Cida Pereira Ela agradece ao Divino Pai Eterno Por sempre a ouvir E também pelas bênçãos recebidas A Érica Silva Lá de Maceió Ela também deixa registrada Sua participação aqui E agradece muito ao Divino Pai Eterno Por ele cuidar tão bem dela O Glaucio Silva De Sumaré Ele pede orações por sua vida Para livramentos e libertação São muita gente né Rodolfo Muita gente Se deixa a gente fica a noite inteira lendo É verdade Mas esses são alguns Algumas das mensagens Que a gente consegue ler E o destaque da noite de hoje Aqui na TV Pai Eterno Às 21h30 É o programa do irmão Diego Joaquim Chamado Ponto 3 Maravilha hein O programa Ponto 3 É o destaque de hoje Com o nosso irmão Diego Joaquim O tema de hoje é Sobre a qualidade da audição É isso aí mesmo Vou ter que participar desse programa né Tomei surdos Ultimamente Isso mesmo Ouvir é importante Para a nossa interação Com as pessoas E com a natureza Então participe do programa hoje Mais que especial Às 21h30 Aqui Aqui Na TV Das bênçãos do Pai Também agora Vamos para o Lodevoto O Lodevoto de hoje A Vanessa Lobo Foi até o Call Center Da Associação Filhos do Pai Eterno Mostrar a carta de novembro Ah ficou bonita a carta Eu vi hein Que foi enviada para os devotos E detalhe para devoto evangelizador A carta está com muitas novidades Conta aí para nós Vanessa Como está a carta de novembro E você vai ficar agora muito bem informado Sobre esse trabalho Que acontece aqui no nosso Call Center Você que liga Você que envia o seu WhatsApp Sabe que sempre tem Uma pessoa aqui para acolher você Com alegria Com disposição E é por isso que nós viemos Todas as semanas aqui Para conhecer um pouquinho dessa equipe Né Simone? Seja bem-vinda Obrigada Simone Qual é a novidade Que nós temos para passar? Estamos no mês de novembro Tem carta chegando por aí nas casas? Tem Tem carta chegando sim Nós temos uma carta de novembro Que já deve estar chegando Na residência do nosso devoto Esse mês ela veio com uma novidade Que é uma página totalmente dedicada As palavras do padre João Paulo E nesse mês ele fala sobre a alegria de Jesus Da alegria de viver na presença de Jesus Olha que lindo Olha e é importante a gente mostrar essa carta Porque tem conteúdo De catequese De evangelização Tem também testemunhos, não é? Tem os testemunhos que são enviados para nós Né? Eles são lidos pelas irmãs São selecionados E são inseridos com autorização do devoto Na nossa carta Para poder ser divulgada essa propagação Da fé ao Pai Eterno E até aproveitando Simone Quem está acompanhando de casa Tem um testemunho bonito do Pai Eterno Para enviar para a gente Como que faz? Pode nos enviar por e-mail No contato Arroba Paieterno Ponto com Ponto br E pode inserir no nosso portal também Paieterno Ponto com E o máximo de informações Que vocês puderem inserir Repassem para a gente Ai que legal E tem um conteúdo também De oração na carta Que eu vi já a carta desse mês Tive a oportunidade Nesse mês Falando Fazendo a oração A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Não é? Isso Esse mês Nós estamos direcionando Para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Tanto os testemunhos Quanto as orações Olha que maravilhoso E como que faz Simone Para receber essa carta mensal em casa Quem está nos acompanhando Para estar sempre ligadinho Em tudo o que acontece Aqui na nossa evangelização Tá bom Quem ainda não tem cadastro Pode ligar e fazer o cadastro conosco Esse cadastro pode ser realizado Tanto por telefone Pelo WhatsApp Ou pelo portal Se desejar também por e-mail E aquele devoto Que já tem um cadastro E não recebe as suas cartas evangelizadoras Há mais de três meses Seis meses Pode nos ligar também Ou pelo WhatsApp Entrar em contato Pelos nossos canais de atendimento Que nós passaremos a reenviar Essas cartas evangelizadoras E lembrando que Neste mês de novembro Todos os devotos Que fizerem um cadastro Ou fizerem a sua reativação Que é retornar a receber As cartas evangelizadoras Eles receberão uma dezena Um terço dezena Para poder estar mais próximo ali Fisicamente, né? Para você poder estar em momentos especiais Ou em momentos do dia a dia Na rotina Mais próximo Junto a uma oração Junto a um terço Vai receber então Essa dezena Diretamente do santuário Do Divino Pai Eterno Para estar aí pertinho Do Pai Eterno Rezando sempre, né? A sua oração A Nossa Senhora E é bom que essa dezena A gente pode fazer tudo com ela A gente faz uma caminhada Rezando Pode dirigir Rezando a sua dezena Não importa a atividade Que você está fazendo Ele está ali, ó Num dedo E você sempre rezando Lembrando Isso mesmo E eu queria que você deixasse Um recadinho agora, Simone Para quem nos acompanha E que ainda não é Um devoto evangelizador Falar da importância Que é cada devoto evangelizador Para a gente Extremamente importante Porque o nosso trabalho De evangelizar De propagar, né? Essa fé E essa evangelização Ao Pai Eterno Então venha fazer parte Com a gente Da nossa família de amor É só entrar em contato Conosco Fazer o seu cadastro E aí você passa A receber mensalmente As nossas cartas E nessa carta Ela vem com um propósito De poder te auxiliar Numa oração De poder te provar Com um testemunho Do que a gente tem que ter fé E continuar crendo E que o Pai Eterno É o nosso Pai É o nosso porto seguro Amém Obrigado Vanessa Obrigado Vanessa Lobo Por mostrar pra gente Como é que está A cartinha Maravilhosa De novembro Para todos os devotos Do Divino Pai Eterno Benção do céu Vanessa Agora a gente vai Pro momento final Do nosso programa Momento de oração Hoje o Rodolfo Pegou uma música Mais que especial Dizendo pra você Colocar seu coração Em Cristo Porque Ele é o centro Da nossa vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória Em mim Ser todo o seu É o meu prazer Te seguirei Aonde fores Senhor Tu és o centro O centro da minha vida É o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro Senhor Tu és o centro da minha vida Aquilo que me torna Senhor de pé Aquilo que me torna Senhor de pé É a minha paz A minha paz interior O meu coração O meu sossego Senhor Que acalma o mar O mar bravio Que acalma a agitação da minha vida Tu és o centro O centro da minha história Da minha vida Senhor De tantos De tantos situações E medos e conflitos Senhor De todos nós Tu és o centro Ao divino Pai eterno Meu Deus Meu Senhor De misericórdia Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro Senhor Da minha vida Abençoe o Pai eterno Cada filho e cada filha Que aqui está Pai Cada homem e cada mulher Em sua necessidade Pai eterno Em Tua necessidade Pai Abençoe também a água Que Vossos filhos e filhas Colocam diante da TV Todos que dela tomarem Ou por ela forem as pedidos Têm a saúde do corpo e da alma A bênção e a salvação E a você meu amigo E minha amiga Que rezou conosco Que rezou comigo Conosco nesta noite Receba as bênçãos Do divino Pai eterno Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Nosso Deus de amor Fique em paz Na paz do Senhor Boa noite Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Da minha vida Da minha vida Tchau, tchau